O Boa entra em campo. Com pressão neles. Já cutucar. É, ué, peço ver que aqui vai todo mundo tremer aqui dentro. Eu não estranho nada disso, acho lindo essa torcida aí gritando. Acostumado ou não, o Cruzeiro recuou ou foi cercado. E aos nove minutos, tomava o primeiro gol, anulado pelo juiz. No Ituiutaba, não tinha bola perdida. Gessé, que estava desequilibrando, achou Moreno, que perdeu cara a cara. Filhão, o artilheiro do time fez bonito para a torcida e quase marcou um golaço. O Cruzeiro só conseguia sair em contra-ataques, em três toques, para perder gols também com Elber. Com Júlio César. O meia Leandro Bonfim e o atacante Gil colocaram o goleiro Paulo César definitivamente nas graças da torcida. Perdemos ali no final, dois gols, poderíamos ter saído com o melhor resultado. Quando você joga uma equipe que nem o Cruzeiro, uma equipe de alta qualidade, você tem que fazer, senão complica. Na volta do intervalo, com as orelhas devidamente puxadas, Moreno faz uma promessa. Tenho certeza que agora tiver mais oportunidade no segundo tempo, tentar puxar para fazer o gol. E não é que ele perdeu aos dois minutos. PC Guzmão mudou o time. Com três na zaga e dois volantes, os atacantes sumiram. Os atacantes do Cruzeiro. Porque o Gessé estava vivo e o Fábio fez grande defesa. Mas o jogo foi mesmo definido por um zagueiro. Aos 42 minutos do segundo tempo, o rolete bateu a falta e Marquinhos só teve o trabalho de conferir. A gente estava no momento certo ali, teve a facilidade de fazer o gol. A gente teve a oportunidade, como eles tiveram também. O goleiro dele fez boas defesas. E a gente vacilou ali na bola parada. Abraços e muita comemoração do Itu Itaba. Matador! Parabéns pra todo mundo, isso aí! A torcida fez festa como se fosse a de um título inédito. Com direito a falta de ar e desmaios de emoção. A vitória é nossa! Nós é os miores do mundo, nós é os miores da região, rapaz! É os miores! É a coisa que a gente, às vezes faz o mais do mundo... É a coisa que estávendo a cor do mundo e a velocidade na bola parada. Obrigado.